Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que todas vocês estejam bem meninas, trazendo mais um vídeo no canal para vocês meninas e hoje nós vamos ter um tour pela Renner meninas, isso mesmo, quem é que não gosta de passar um tourzinho aí pela Renner, de fazer um tourzinho pela Renner, tá bom meninas? Então estou trazendo hoje para vocês mais esse vídeo, eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem por favor deixe o like, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com as suas amigas, eu tenho certeza que elas também gostam desse tipo de vídeo, tá bom meninas? Eu desejo o melhor de Deus para a vida de todas vocês, uma semana abençoada por Deus, para todas vocês é o que eu desejo, tá bom meninas? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!